E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Marcele aqui me dando trabalho, porque é a bonita. Quer um sorvete? Que sorvete que é? Brilha. Olha lá, gente, tá aprendendo. Tá ablito, sabe? Que bom, aquele branco que tem dentro... É, chocolate? Não me sei, lembro, gente. Mas a gente veio aqui, então, pro Open Shopping mais uma vez, pra ver se a gente encontra esse sorvete. Galera, é o seguinte. A gente tá aqui enrolando, por quê? O Ui falou assim, ó. Desculpa, meu irmão. O Ui falou pra mim assim, ó. Queria gravar. Vai dar uma volta, porque eu quero fazer uma coisa. E quando essa coisa estiver pronta, mais ou menos isso. Ele vai me mandar uma mensagem pra me falar onde que ele tá, pra me ir lá encontrar ele. Ou seja, é uma surpresa, gente. Se é boa ou ruim, não sei. A gente não tem ideia, porque assim, tá ele e o Maicon. Tô com medo. E aí, ele falou que vai mandar a localização. Então, a gente veio atrás do sorvete com a Marcella enquanto isso, né? Sim, senhora. Vamos, então? Vamos. Achamos a Mánica, mas não tem o tablito. Não achamos, gente, a Querela Nestlé. E o que ela quer da Kibom. Gente, a gente tá morrendo de vergonha de gravar. É muito silencioso. É, e tipo, as pessoas veem a gente com o celular na mão e falando que vai ficar câmera. Eles ficam olhando, sabe? Aí, tipo, eu fico com vergonha. Nem parece que a gente não é da foda. A gente não tem nada de estilo deles. Gente. Não dá, Marcella. Nossa, que linda, céu. Não tem aqui o sorvete da Marcella também. E a bicha aqui senta ainda. Que isso, meu? Eu não tô enxergando. O sol tá muito forte. Cadê seu óculos? Já que não vai tu, vai tu mesmo, né? Ou, já que não tem tu, vai tu mesmo. Não achamos. Então, a gente pegou uma massa italiana? Isso. De limão siciliano. E de maracujá. Pra acalmar a feira. Olha ela saindo do seu momento. Ela é a liga. E olha quem tá entrando no seu momento. Bom, galera. Chegou o momento. Não é Marcelle? Gente, eu preciso parar que esse negócio não é Marcelle, gente. Gente, eu nem tinha reparado. A gente sabe que eu tô acostumada. Gente, tá muito calor hoje. Tá muito calor. Bom, chegou o momento. O I tá esperando a gente lá. Na verdade, ele disse que tá indo. Então, já era pra nós estar também indo, né? É, mas aí... Porque é mais longe aqui, entendeu? Mas aí a gente demorou um pouco mais. Pra poder dar tempo. É, porque a Marcelle foi... Bora lá, então, né, Marcelle. Tô nervosa. Toro ar, amiga. O Fran já tá chegando. Já vou mostrar o presente. É uma pedra de citrina. Citrino. Ela é uma pedra que tem energia de tirar cansaço, mal-estar, desânimo. Essa é a pedra da prosperidade. É o que a moça me disse da prosperidade. Mas eu pesquisei no Google. Não vi da prosperidade, não. Mas o resto eu vi que é mesmo. E ela tá chegando aí. Ela vai amar. Porque ainda, ó, tem até um coraçãozinho. Chegamos aqui, galera. Estamos na praia. Sem biquíni. Tá? A gente teve que deixar o carro no estacionamento. Não sei se é possível sair daqui sem pagar o estacionamento. E eu não trouxe bolsa. Tipo, eu não tenho dinheiro agora, entendeu? Ele vai ter que pagar pra mim. Começou o perrengue da garrafa. Marcelle, é o chinelo que eu vi, minha amiga. Olha, também não vim com um de praia. Olha só. Graças a Deus, hein? Paga na saída. Muita sorte. Olha lá, estão vendo. Gente, tá cheio de gente. O menino. O Maicon lá, olha o Senano. Tô nervosa. Eu e a Marcelle acham que é zoação. É alguma zoação, porque assim... Eu acho. Ele falou assim, um resort bem massa. Aí não era no resort, gente. Aí pensei, nossa, ele vai, sei lá, né, fazer um pedido. Esse tratamento é parte 2. Mas acho que não, acho que é zoeira. O I não tá ali. Não. Tá só uma encola. Olha o Maicon ali. Ô Maicon, o que é isso? Tô esperando vocês, vamos. Cadê? Onde? Já tá lá, na verdade. Aonde? Te esperando. Vou entregar o presente, vamos. Ai, vamos. Vamos. Gente, a Fran é muito longe, o Maicon. Lá nas pedras. Não é tanto. Meu Deus. Então vamos. Só tirar o chinelinho. Marcelo e suas ideias fotográficas. Tamo chegando. Tamo. Tamo chegando. O braço tá queimando. O braço queimando. Vai começar as escaladas. Aonde? Maicon vai na frente. Não, eu também não sei onde o vizinho tá. Tô esperando vocês lá. Aí você. Eu tô vendo. Eu também não tenho. Eu tô vendo. Ei. Meu Deus. Que Deus, Lippon. Que lindo. Tem um monte de pedra. Essa aqui é uma citrina. Ametista, cristal. Ametista verde. Que lindo, amor. Obrigada. Isso aqui sabe pra que serve? Pra quê? Será que é um saco? Energia negativa, indisposição. Vou andar com ela assim, ó. Vó, meu carro é. Eu te ajudo na pena. E por que eu escolhi aqui pra dar esse presente? Porque você já pode energizar. E olha esse lugar. Vem cá. Que lindo. Falei que eu conheço as praias bonitas? Gente, incrível. E lá em cima tem as pinturas rupestres. Aqui tem algumas, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Você tá vendo? Tem escritas. Aqui, ó. Umas linhas. Tá vendo? Um livro aqui que tá... Não sei se dá pra ver. Isso aí é ancestral. Perfeito, amor. Obrigada. Entendeu? Ele sabe que eu amo essas coisas, gente. Sim, aqui é um lugar especial. Toda a energia das pedras vem basicamente assim da... Da natureza. Da natureza. Energia da natureza. É. É uma coisa. É uma coisa. A energia vem da natureza. O mar é um exemplo. Agora a gente sentou aqui na sombra porque tá muito sol e a gente não passou o protetor, né, mas... É, amiga? É porque eu não avisei. Não. É uma surpresa. E fala aí, qual é a sensação de ficar nesse lugar? Meu, é muita paz, assim, né? Desculpa. Eu falo. Às vezes na preguiça de sair de casa ou em disposição, mas quando a gente chega nesse lugar... É nada, gente. É porque, assim, por causa da gravidez eu ando muito cansada, de verdade mesmo. É enjoo, que daí eu não consigo comer direito, daí acaba ficando mais fraca também. Vamos ver até quando isso, né? É, mas eu tento. A gente tenta, né? E agora o presente... Não, então... Não, agora... A melhor coisa é distrair e fazer coisas assim, né? Olha lá onde a Bonita já tá indo, gente. Ela sempre cai. Não aprendeu no meu vídeo, não. Pra ficar mais bonita, a gente vai pra frente. Vai, vai. Vai, vai. No Brasil, rapaz, você é riscando. No vídeo do I, que ele tava falando ali, ela cortou o dedo, caiu na pedra e agora tá ali. Esse vídeo não vai ter saído ainda, gente. Ainda não, mas eu já tô dando spoiler. Então vai lá se inscrever, que é pra você não perder esse vídeo que tá muito legal, que é especial de... 100 mil. Verdade. Se inscreve lá também, que é vídeo de paz. Piano vai poder estar indo na energização. Eu não vou poder energizar. Vamos lá, França é linda. É raro, hein? Nós não, eu, né? Indo pra praia. É raro, é raro. Ela tá com medo de ir lá perto. Ai, que delícia! Energizar, agora é só ir pra casa. Paradinha pra aguentar de coco hidradar, né? Tá bom, amor? Muito bom. Eu não gostava de coco, mas aí eu ia me mudar pra praia. Agora eu comecei a tomar lá e não dei. Tá bom, amor? Tá bom, sim. Muito bom. Uhum. E chegamos em casa, porém, estamos presos pra fora. Porque eu faço aí outro canto, né, Marcele? E a gente não tem a chave. Não. Vamos ter que esperar? Aqui, sentado na frente de casa. Ai, vai dar sorte. Alguns momentos depois... Olha lá, olha lá quem chegou. Minha árvore é muito pesada. Paz. Tá todo mundo orgulhoso, assim, né? Amiga, nós estávamos na praia. Não tá? Bora, bora entrar. As pernilas não estão ficando. Gente, ele não abriu. Tem mesmo? Toda vez ele faz isso, Mim. Olha, mano. Olha, olha. Tem essa chuva. Oi, galera. Olha, olha o seu primeiro lugar. Nossa, que brilho de esposa. Tem que virar assim, ó. Bom, é isso. Chegamos em casa, agora eu vou ter que comprar uma mesa. Vou colocar lá do lado da minha cama, que foi lontinho. Então você tem que vir lá, mas não vai comprar na escritolane. Pode ser. Ou não, tem que ir em outro lugar. Enfim, tem que achar o lugar. Vocês vão ver no próximo vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, inscreve no canal e ativa o sininho aí. Um beijo. Tchau.